Um homem de 30 anos foi condenado a 15 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, por ter assassinado um motociclista de 26 anos. Segundo o Fórum de Muriaé, esse caso aconteceu em fevereiro de 2021 e foi a júri popular nesta quinta-feira. A vítima, que tinha 26 anos na época, morreu depois de ser atingida por um tiro na cabeça. Esse crime aconteceu no bairro João XXIII, lá em Muriaé. Na época dos fatos, segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. Mas quando chegaram lá, encontraram um homem baleado e estava, inclusive, com sangramento na cabeça. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital São Paulo com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ali a caminho do atendimento. Segundo o registro da ocorrência, o motociclista passava pela rua quando foi atingido pelo disparo. Ele perdeu o controle do veículo e chegou a bater num carro que estava passando ali pela mesma rua. Você está vendo imagens da época do registro desse caso, lá em fevereiro de 2021. A polícia foi atender pensando que era um acidente de trânsito envolvendo um motociclista e quando chegou lá, o motociclista tinha sido alvo de um disparo de arma de fogo na cabeça. Chegou a ser socorrido com vida, morreu a caminho do hospital. E ontem, essa história teve um desfecho ali com a condenação do suspeito por efetuar esses disparos. Foi condenado em júri popular, que foi realizado em Muriaé nessa quinta-feira, há 15 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.